Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Não, não! Pera aí! Não! Não! Ai meu Deus, ele me deu muito dano Não! Não, eu não quero morrer agora! Não! Ai! Ai! Ai não! Ai, ai! Não! Morreu! 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 Foi o fim! Foi o fim! Você morreu! Agora me dê! Não! É minha vez! É minha vez! É minha! É minha! Eu falei pra mim! Gente, vamos fazer por ordem de alfabética? Quem começa com A? Ninguém Quem começa com B? Ninguém Quem começa com C? Eu Então sou eu primeiro e depois você se resolve Faz seu óbvio, vai, dá licença, dá licença, vai Só daqui Por licença Então, vamos fazer o joaquimpo? Só daqui Joaquimpo Isso, já vai já depois E já era, vai ficar por última Não é ímpar Ímpar Não, não, dá certo Ah, ferrou, vocês duas Eu sou o próximo Gente, me ajeita Anitta, você tá bem? Meu Deus do céu Pegue O que aconteceu, Anitta? Pegue Ai, eu tô aqui Ai Mas se vocês chegarem a tempo com o remédio Daí o dinheiro, eu vou lá Aqui está o dinheiro Primeiro eu vou buscar uma água Que remédio que é, Anitta? É o paracetamal Ah, não tô aí, Luiz? Vamos, vamos, gente Antes que ela morra Peraí, gente Me dá o telefone Porque se eu passar mal Morrer aqui Eu já não sabia É, vai, vai Deixa com ela Tá Vamos, gente Vamos Vamos, rápido Gente, mas onde fica a farmácia mais perto daqui? Hum, não sei Será que é por ali, né? Deve ser por ali Vamos ver Ai, gente Tem certeza? Vamos tentar, né, Carol? Vem Gente, me espera Eu não acredito que Anitta me fez passar Essa vergonha Não dá pra saber se foi de propósito, né, Olga? Meu nome não é Olga, caramba Meu nome é Olga Será que a Anitta falsificou as notas? Será? Será que é uma bandida? Será? Será, será, será Ô, bando de retardados Vamos pra casa que a Anitta está morrendo Vem Anitta, você já melhorou? Ô, você estava fingindo o tempo todo É, você estava fingindo? Você tinha que ver o tanto de vergonha que a gente passou na farmácia O tanto de gente olhando pra gente A nota era falsa O remédio não existia Verdade Anitta, queridinha Por que que você fez isso? Eu confiei tanto em você Pensando que você estava passando mal Ah, gente, desculpa Mas era o único jeito de eu passar a fila Pra mim não tem que esperar esse tempo Você estava brincando que nem esse doido Eu não gostei Tá Então vamos lá Já que vocês querem ficar de conversinha Eu estou todas a ouvidos Olha, Lolita Eu sou muito sua amiga Muito mesmo Eu sou até sua irmã de coração Mas você está mentindo demais E aquele dia do gira-gira Não adianta ficar rindo, não E aquele dia do gira-gira Que a gente estava com bala de canela na boca E você disse que Todas as balas de canela Era pra jogar no lixo E a gente cuspiu tudo Só pra ficar com todas as balas Não é, seu safado? Eu te ajudo tanto A única coisa que me estressa nessa vida É você contar mentira Me diga Ela até sabe Me dá um nervo Nervo Quando eu vejo você assim Então eu quero que você não fique brigando Não minta mais Tá bom? Anitta A gente estava preocupado com você Você fez aquela mentira toda Só pra gente ir na farmácia Pra você poder jogar A gente estava preocupado com você, Anitta Por que você faz essas coisas, hein? Ai, gente Sabe o motivo por que eu fiz isso? Foi porque vocês estavam brigando Feito cão e gato E se eu esperasse até vocês decidirem Até parar de brincar Pra mim poder mexer no telefone Ia demorar isso daqui, ó Cotas, minha filha Então foi mais fácil Mandar vocês na farmácia Pra mim ficar jogando Mas que pena que vocês voltaram cedo, hein? Nem pra voltar um pouco mais tarde, né? Ah, Anitta E quando a gente estava brincando de pega-pega? Tá com você, Carol? Tá com você, Carol Você disse que Ai, o pique é laranja O pique é laranja E a gente não tinha percebido Que a sua roupa era laranja Aí na hora que eu ia te pegar Você colocou a mão na florzinha laranja Aí ele ficou Aí você ficou Ai, agora você não pode me pegar Vamos, que cor é essa? Laranjão, então? Eu tô ganhando Tá com você Ei, gente Isso até passa Ela tá trapaceando, meu Todo mundo aceitou A regra do jogo Você tá fazendo a gente de bobo Você tá fazendo a gente de bobo Não, não foi bobeira Só foi uma trulajenzinha Quem nunca fez, né? E aquele dia que você inventou Que tinha um tsunami na praia? Só pra gente sair do balancê? Oi, gente Tudo bem com vocês? Tudo belezinha, Anitta E você? Deixa eu balançar um pouquinho? Daqui a pouco, tá bom? Tá Luiz, pode trocar um pouquinho aí comigo? Anitta, acabei de chegar Ou seja, não Luiza, duvido você Se balançar e pular Eu balancei em movimento Duvido, eu duvido Anitta Você acha que eu sou boba? Você só quer sentar aqui no meu lugar Olga Deixa eu ir um pouquinho? Deixa Olga Vai Já vai Já vai Tô indo Só mais dois minutos Cinco Quatro Três Dois Um Peraí Peraí Já vai Tô indo Gente, agora que eu vi Tá chovendo E quando chove As maré sobem E ali tem um monte de montanhinha E aí vai ter tsunami Corre, corre, corre Corre Eu e o aqui Você não tem vergonha na cara não, Anitta A gente saiu do balancer só pra você se balançar Você liga-o Eu já tô ligada, minha filha Eu já tenho controle remoto E naquele dia que você inventou Que tinha farpa Ou ferpa Naquele escorregador Só pra você poder escorregar E a gente não Só pra gente poder sair Que mentira Calma, gente Não empurra Vai, você já ficou com medo Esse escorregador é muito alto Eu não vou conseguir descer tão fácil nele Então dá licença Eu vou ir pro lugar Eu tô tentando criar coragem Pra conseguir descer, gente Ô, Carol Dá licença, né, meu Deixa eu escorregar aí, né Anitta, você é a última da fila O que você tá reclamando aí? Ah, então tá bom Mas quando você tiver com a perna sangrando Depois não reclama, tá? Oxi, a perna sangrando por quê? Ah, é porque esse escorregador aí Apareceu na televisão Que diz que tava com ferpa Sabe o que é ferpa? É quando você escorrega naquele escorregador Que tá cheio, eu acho que de farpa É isso que se fala E rasgou todos os braços das crianças Ficou feito zumbi É isso que acontece Ai, gente, é verdade isso Então eu vou descer Eu também Licença Eu também Eu também acho que eu também não vou Chega, chega, chega Ninguém tá mais aguentando com as suas palestras Ninguém tá mais aguentando com as suas mentiras Ninguém tá mais aguentando você Ser Pinóquia na turma Quem daqui Acha que a Anitta Tem que passar da coisa? Ah, levante a mão Então, Anitta Querida Que pena Não tem mais gente do seu lado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL